O Partido Progressistas garantiu o apoio à PEC da transição, mas desde que o tempo seja reduzido, com apenas um ano de validade do estouro no teto de gastos. Sobre este tema, vamos falar agora com o líder do Progressistas na Câmara, o deputado federal André Fufuca. Deputado, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos vocês, boa noite Jorge, boa noite Carlos e a todos que nos acompanham. Bom deputado, a gente sabe que o Progressistas durante a campanha eleitoral fez aliança com o PL para apoiar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Por acaso vocês chegaram a conversar com o Partido Liberal a respeito de apoiar a PEC da transição ou alguém do PL falou com vocês? O nosso diálogo partidário, intrapartidário é com o riqueiro. Praticamente todos os dias falamos com vários partidos, incluindo o PL. Em relação ao posicionamento do partido, foi um posicionamento intrapartidário, feito com debate interno, debate esse que vai se aprofundar a partir do momento que o texto vier do Senado. O nosso posicionamento se deu intrapartidário, não foi um posicionamento que deveu-se a um combinado ou qualquer tipo de conversação com o PL. Agora deputado, em relação a essa informação destacada pela Kalina na abertura da entrevista, então o Partido Progressista concorda com o texto que foi proposto, entregue no Senado Federal, com estouro na ordem de 200 bilhões de reais, mas o partido não entende que seja adequado validar essa medida por quatro anos. Então teria validade de um ano. Por qual razão? A primeira parte que a gente vai ser muito, de certo modo, precipitado em dizer quais os pontos fundamentais que serão apoiados pela maioria da bancada. É um texto que começa a tramitar no Senado e a gente não sabe como ele vem do Senado para a Câmara. O que tem até hoje acordado entre a nossa bancada é o apoio ao matriz, que é salário mínimo acima da inflação, a manutenção dos 600 reais e a anuidade desse programa. O texto que deu entrada no Senado, no caso, ele tem a valia de quatro anos. Eu, em respeito à próxima legislatura, em respeito aos parlamentares que haverão de fazer parte daquela casa, não posso, de forma alguma, compactuar ou defender que nós aprovemos quatro anos e tiremos a legitimidade daqueles que foram eleitos no último dia 2 de outubro, que merecem também fazer parte dessa aprovação ou negação dessa PEC e dos outros projetos de lei, que caberão no impacto orçamentário e diário na vida de cada brasileira. Bom, deputado, e este posicionamento da bancada foi anunciado um dia depois de o PT apoiar a reeleição de Arthur Lira, que é do PP. Influenciou este apoio do PT à reeleição de Lira na decisão de vocês? E vocês, de repente, pretendem chegar a um meio termo aí na negociação em relação a essa PEC? De forma alguma, um fato se sobrepôs ao outro ou teve influência do outro. Até porque o nosso apoio, essa trade, como falei agora há pouco, é um apoio que já vem desde semana passada. Nós, em reuniões internas, em reuniões com a bancada, chegamos a esse denominador comum e, de certo modo, posso lhe garantir, com a tranquilidade da minha consciência, que foi mais uma coincidência do que um apoio em decorrência de outro. Perfeito. Deputado, eu peço licença. Vamos chamar o nosso comentarista Jorge Serrão para participar da entrevista. Serrão, sua pergunta. Deputado, a pergunta é bem objetiva, né? Pelo que eu depreendi do que o senhor explicou, essa questão orçamentária, que é uma questão estratégica, ela tem que ser definida anualmente pelos parlamentares e não por uma medida que pode parecer política ou casuística, como essa que vai ser tomada agora. É isso? É prioridade definida no orçamento e não deixar isso para ser aprovado durante quatro anos? A questão é essa ou eu estou enganado? Não, a prioridade, primeiramente, é nós termos uma visão do futuro. A gente, quando aprovou a questão do teto de gasto, nós tínhamos uma visão econômica macro em relação não apenas ao presente, como em relação à perspectiva futura. Quando eu falo que nós devemos e temos que aprovar anuidade, é pelo fato muito simples. Nós estaremos acompanhando o reflexo do crescimento ou não do país anualmente. O que não dá é para que a gente aprove um passaporte tributário dessa maneira, eu posso chamar assim passaporte tributário de gasto, sem ter um aval, sem ter um limite, e muito menos sem ter uma compensação para que a gente possa fazer essa avaliação. Isso sem contar aquilo que falei no começo da entrevista. Foram eleitos mais de 50% de novo parlamento. Eles têm que ter a sua representatividade ouvida, eles têm que ter a sua legitimidade, até porque eles já têm, já que foram eleitos, também tem que ser escutado. Então, eu defendo, como sempre falei, a anuidade dessa proposta para que ela possa, sim, anualmente, com o decorrer dos avanços ou não econômicos do país, serem validados ou não pelo Congresso. Agora, deputado, a questão trazida pela Carina Sabino em relação à reunião que Lula teve, tanto com Arthur Lira, presidente da Câmara, quanto com Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso, sinalizando apoio para a reeleição de ambos, e também, de certa maneira, não dá para dizer que não tem nenhuma conexão com a votação da PEC e da transição. Eu queria entender de que maneira o PP deve se posicionar em relação aos projetos do governo a partir da próxima legislatura. Presumo que os eleitores do Progressistas não tenham votado no PT. E muitos, talvez, fiquem surpresos com esse alinhamento neste momento. Não me parece um alinhamento ideológico, o senhor concorda? É um alinhamento por força da ocasião. O PP será situação, neutro ou oposição? Daniel, em relação ao posicionamento do nosso partido, ainda é muito cedo para falar. Até porque nós estamos numa corrente de independência. Você não ouviu da minha boca, em hora nenhuma, que nós estamos apoiando ou não o próximo governo. Até porque nós temos um membro, que é o nosso presidente, como chefe da Casa Civil. E até o presente momento, até o fim desse governo, estaremos apoiando o governo, o qual ajudamos na campanha, ajudamos no processo eleitoral. Estamos irmanados com ele. O debate em relação ao acompanhamento ou não de um próximo governo será feito no momento devido. Até porque nem isso ainda sentamos no partido para definir. Então, eu tenho a tranquilidade de dizer que não há qualquer tipo de acordo em relação ao apoio do PP a quem quer que seja. Existe um apoio partidário e o PP estará, como sempre esteve, para apoiar decisões que ajudem ou não, que ajudem o nosso país, que possam ajudar principalmente naqueles que mais precisam. Porém, em relação ao nosso posicionamento, não há qualquer definição até o presente momento. E defendo, inclusive, que só possa haver esse debate mais para frente, não no presente momento. Perfeito. Em meio a essa reflexão do senhor, teremos uma configuração um pouco diferente na Câmara dos Deputados e também no Senado, a partir de fevereiro. Um Congresso Nacional um pouco mais conservador na Câmara. Eu acho que tivemos uma renovação de 40 ou 44%, né? E quais serão as prioridades com o Congresso, com uma Câmara dos Deputados, com essa configuração? Quais projetos o senhor entende que deverão ser apreciados certamente nos dois primeiros anos? Eu acho que o primeiro passo é nós avançarmos num debate amplo em relação às reformas. Nós tínhamos uma perspectiva, vocês que acompanham bem o cenário político, o cenário econômico do país, nós tínhamos uma perspectiva muito positiva a partir do ano de 2017, ano em que tínhamos reformas que eram pujantes e que estavam andando nas casas, no Congresso Nacional. No ano de 2019, começamos a avançar na reforma previdenciária, porém ainda existem outros tabus, outros temas que devem sim ser aprofundados. Não se pode exigir que haja melhora econômica se não começar pelos princípios, se não começar pela base, que são as reformas de base. E da mesma forma que defendi em 2017, defendi em 2019, volto a defender que nós avancemos de uma forma madura, de uma forma debatível e acima de tudo disputando a todos para que possamos sim ter um avanço no que realmente vai trazer ganho ao nosso futuro e ao futuro da nossa nação. Deputado Federal André Fufuca, mais uma vez obrigada pela entrevista. Boa noite para o senhor. Eu que agradeço o espaço, agradeço a atenção de vocês, Daniel, Jorge, Carlos, muito obrigado pela atenção e me coloco à disposição para que sempre possamos esclarecer qualquer dúvida, externar o trabalho dos progressistas e, acima de tudo, colocar à disposição da população diuturnamente, como sempre fazemos. Tá certo. Muito obrigado, deputado. Até a próxima.